Vou começar a fazer o cabelo agora, eu já lavei, hidratei e já fiz escova e eu já tinha feito desse lado Só que eu inventei de sair na chuva pra comprar um negócio na farmácia e aí ele pegou um pouquinho de chuva e ficou ondulado assim em algumas partes E eu gosto do meu cabelo, ó, chapadíssimo, eu gosto dele, liso, lisíssimo, sem, ó, se passar, sei lá, se tacar um piolho ali, ó, desce Então eu gosto assim, então eu vou passar de novo, só vou passar, tipo, dividir em três partes assim aqui, aqui e aqui E passar, não vou, tipo, repassar tudo de novo Tenho que fazer, eu tenho que fazer a minha unha, que eu ainda não fiz Eu tenho que escolher a minha roupa, que eu não faço a menor ideia de qual eu vou usar E é isso Esse vídeo não vai ter introdução, porque eu fui tentar gravar uma introdução de manhã e ficou uma bosta Ficou muito ruim, eu não sei falar, eu não sei falar direito Então, tipo, eu gravo várias e várias vezes, aí eu me estresso e fico cansada, fico até desanimada de gravar o vídeo Então não tem introdução, não vem explicando Mas assim, vai ter o show do long aqui na minha cidade, naquele irmão, perto do meu bairro Bem pertinho mesmo, uns 10, 5 minutos da minha casa E aí amanhã, pá, eu vou E aí, como sempre, eu tô me arrumando Um tempão antes, eu achava que hoje era quinta E eu já tava, tipo, super ansiosa Pensando que era quinta E o show vai ser sábado, hoje é sexta E eu já, tipo, já tava, não sei o que eu vou usar, tal, não sei o que O que que eu vou gravar, vou gravar um vídeo, vou gravar pro canal, vou fazer foto Gente, terminei de fazer meu cabelo E aí eu prendi assim, ó Não sei se deu pra ver Mas aí eu prendi assim Porque normalmente, quando eu termino de fazer a chapinha Eu Coloco a touca de nero, né Pra abaixar o cabelo e também deixar ele mais sedoso Passa as coisas Porém eu não tô preparada pra parecer feia com a touca de nero aqui E aí agora Eu prendi assim pra eu Trocar o brilho do meu dente Porque assim Sou eu mesma que coloco o brilho do meu dente, pá E aí ele tava todo carvejado aqui, ó De ninho Só que há bastante tempo eu quero trocar Porque a minha amiga me deu umas pedrinhas novas E aí eu queria trocar, trocar, trocar Só que eu queria gravar pro canal Só que sempre não dava pra gravar Ou eu deixava pra fazer mais tarde Eu já tirei umas pedrinhas de manhã Porque eu fiquei muito ansiosa Vou tirar agora E eu tiro na tesoura, ó Vem uns limpinhos Sem nenhuma pedrinha Prontinhos Para ser colado mais Gente, eu... Eu amo muito meu sorriso assim sem aparelho Mas eu sinto muita falta de usar aparelho Muita falta, muita falta Pra colar as pedrinhas Eu só faço assim Eu seco o dente com algodão Eu normalmente uso o contonete Porém, o contonete acabou E eu não fui comprar E o algodão tava aqui no meu quarto E eu não sei não onde eu enfiei E eu não vou ficar procurando não Então eu vou fazer assim, ó Só secar na mão E aí eu faço cola E eu vou colar nas pedrinhas Vim de colar Peraí Que eu não sei como que eu vou mostrar pra vocês Porque a qualidade A qualidade não, né? Na verdade O ângulo Mas, ó Depois eu coloco uma foto Com uma qualidade melhor pra vocês, né? Porque não deu pra ver Porcaria nenhuma Real gangster Real gangster Mas eu não sei se eu gostei muito, não Sim Quando eu cravejei o meu Tipo, quando eu tava com as pedrinhas de antes Eu também não tinha gostado muito Depois eu fui gostar bastante Mas eu acho que, tipo Que o que fica mais bonito É aqueles mais simples Que é, tipo, duas pedrinhas Uma pedrinha Eu já coloquei os dois Os dois tipos Com uma pedrinha E duas pedrinhas E foi os que eu mais gostei Eu acho que fica mais bonito, assim Gente, eu tô pintando E olha como que tá linda Olha aqui Deixa eu ver Se consegue focar Mas, olha que linda essa rosa Eu passei esse daqui, ó Que eu nunca nem usei, gente É um perolado Não sei dizer Mas eu nunca tinha usado ele Ficou muito lindo Eu tô apaixonada Tô até pensando em tirar esse preto daqui E fazer tudo rosa Ficou muito, muito, muito lindo Ainda tenho que fazer as estrelinhas Gente, que lindo Meu Deus É muito lindo Muito lindo, meu Deus Tô apaixonada Tô me arrumando já Eu já fiz meu olho Porque eu nunca me maquiei assim Então, eu não sabia como fazer Aí eu fui olhando Tipo, o tutorial E fui fazendo Então Eu estou atrasada Assim, entre aspas Pro horário que eu queria ir Porque eu queria ir Umas 3 3 e Umas 3 e 40 Sabe? Só que não vai dar tempo De ir esse horário Porque já é umas 3 e 38 E eu não vou ter a roupa Não tenho minha maquiagem Então Correndo Tá? Eu quero fazer uma coisa diferente Hoje no rosto Sabe? Pum Esqueci o primer Nossa, meu Deus Será que vai dar ruim Se eu misturar O primer com a base? Vou tentar Esse lado de cá Eu inventei de fazer um delineado Achando que ia ficar bom Só que Fica melhor sem Nossa, meu Deus Ele vai lá na mansa Nossa, meu Deus Me fudi Eu tava pensando até Em fazer um contorno No nariz Que eu acho muito bonito Só que eu nunca usei E também nunca tentei fazer Agora seria o momento Perfeito pra tentar Gente Eu não tenho Com quem ir Porque na verdade Eu tô indo sozinha Assim, entre aspas E aí tem um conhecido meu Que também tá indo Só que é um moleque Que eu tô conversando Há pouco tempo Tipo, um colega meu E a gente não tem Sensibilidade Então Eu tô meio Nervosa de ir Vai dar tudo certo Pá E ainda tava chovendo Pra caramba Eu achei que Ia chover só mais tarde E hoje fiz o favor De chover Logo de manhã Graças a Deus Só que ela não tá chovendo E espero que não esteja chovendo Até eu chegar lá Tá cabelão na gilinei Precisa de gel Dentro da X1 Sou pretinho Cabelinho No ladinho Moro longa Quebrou a cara É É que na santiga Ninguém dava nada Isso que eu fiz lá no Manuel Que eu tô na régua Dentro da beca Você tinha que ver Tividade Nós é referência Pros maluqueiros Vai Ah 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 Didi Gente assim Eu Não tô Achando que essa maquiagem Tá muito legal Achei que Sabe Eu acho que tá Estranha Sei lá Ou se o pai Descostume de me ver assim De maquiagem Tipo Bem elaborada Então eu decidi Colocar a roupa E independendo Tipo Quando eu colocar a roupa Colocar as vestibulares Fá Eu posso ficar Contrativa melhor Então Aí eu já me sinto mais Fá Entendeu Outro aqui de roupa E eu já tô me sentindo Um pouquinho mais Bonita Tá Vou colocar o meu De De Brininho Continuo achando Que eu estou estranha Continuo achando Ó Vou colocar meu Brinco de brilhinho Também Pra ver se tá Um tchan Né gente Gente Será que eu troco De roupa Então Autoestima já subiu Autoestima Já subiu Sabe Autoestima Já subiu Como eu tô ali Gente Eu não sei Eu não sei O que aconteceu Eu do nada Olhei assim Pra mim Falei Nossa Quem é essa gostosa Quem é essa linda Ai Me pegaria muito Ai Botei o meu casaco Assim Eu acho que Deu um tchan No Gente Eu quero saber O que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Porque agora Eu tô mexendo A linda Eu não fiz nada Eu não fiz nada Gente Eu gostei Agora do Do delineado aqui Achei que tá melhor Com delineado Do que sem Eu vou Preencher esse E eu não sei Que horas são 4 e 11 Gente Meu Deus do céu Agora eu vou botar Meu tênis Que inclusive Tá sem cadarço Meu Deus Gente Eu tô empressada Quando eu tô atrasada Aqui ó Por Max Lindo Lindo Ai Pega Pega uma Pega uma Pega uma Pega uma Passar Perfume Passar Adorante Passa As coisas Tudo Correndo Porque eu tô Super atrasada Vou chegar Cheirosa Abalando Corações Ai que delícia Gente Pega Gente Já tô indo Porque eu tô Super atrasada Super 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 Atrasada Eu já tô Com meus negócios Tudo pronto Eu resolvi Que eu não vou Levar a bolsa Dinheiro Tá No bolso Do casaco Mesmo E é isso Quebrei minha Riglight Tô tremendo De nervoso De ansiedade Minha maquiagem Tá tudo jogada Aqui Tenso Minha maquiagem Aqui Minha maquiagem A CIDADE NO BRASIL Salve galera, fim de rolê, a gente acaba como? Chorando, tá ligado? Tá ligado né, que eu pensei em não gravar o fim do vídeo pra gravar amanhã, mas assim, um bagulho que eu priorizo no meu canal, que eu sempre priorizei, é mostrar a realidade, tá ligado? É mostrar sempre a verdadeira coisa né, e aí tipo, eu tava, enquanto eu tava muito mal, enquanto eu tava tipo chorando pá, eu pensei pô mano, eu tenho que parar de chorar pá, que ainda tenho que gravar foto, gravar foto, eu tenho que gravar vídeo ainda, tenho que gravar o final pá, tenho que tirar foto do look, tenho que aproveitar também que eu tô bem bonita pá. Só que mano, não era realidade, tá ligado? Não seria realidade se eu pegasse, tirasse uma foto pá, bonitona, e falasse pra vocês, tipo, parasse de chorar pá, e fingisse que eu tô mó feliz, tá ligado? Pra mim, vocês são, pra mim, as pessoas que tão vendo meu canal, são meus amigos, tá ligado? Então eu tenho que mostrar a máxima realidade pra vocês. Enfim, galerinha, eu cheguei, briguei com a minha mãe, tá ligado? Aqueles bagulho, aqueles piques, faz tempo que eu não saio pá, então eu vou curtir bastante, tá ligado? Vou, máximo, máximo a diversão. E realmente, tá ligado? Foi máximo a diversão. A minha mãe me ligou, tipo, brigando comigo, quando eu já tava indo embora, então não tem pá. Mas mesmo assim, tá ligado? Já estragou a minha noite, pá, e ela chegou ao serviço, brigou comigo, pá. Eles piquem, né? Então tem um monte de coisa quebrada no chão. Ó, não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Ó, tem uns cacos no chão, não sei se dá pra ver. Dá pra ver sim. Tem uns cacos no chão, que eu... Joguei meu porquinho de porcelana. Ele já tinha quebrado, tá ligado? Então, eu já tava quebrada aqui do meu lado. Aí... Tá ligado? Tem que descontar alguma coisa pra gente não... Pra gente não descontar em nós. Eu divirti bastante, foi super legal, eu curti muito o show. O Lonty foi ele cantar as músicas, e faz muito tempo que eu não escuto o Lonty, gente. Muito tempo. Eu escutava o Lonty há 11 anos, tá ligado? Da época muito... Tipo, que o funk era, tipo, sei lá, era o... Era o da Leste, Sabe? Essas pessoas, assim, que agora eu não lembro os nomes. Que eu tô... Meio aérea, assim, mas agora eu não lembro os nomes. Tipo, eu escutava nessa época, pá, 2017, 2016, 2013, 2014, essa época, tá ligado? Então eu não lembrava mais as músicas dele, mas aí eu curti bastante, ele cantava uma música, eu prestava atenção, aí eu, tipo, ficava cantando... Curti muito. E eu tenho certeza que ele viu curtir o show dele, porque eu tava bem na frente. E tinha, tipo, sei lá, 30 pessoas, gente, 30 pessoas. Enfim, eu gostei bastante. Foi uma... Foi um bagulho único, tá ligado? Eu curti muito. Ele ainda ficou pra tirar foto, só que eu não quis tirar foto, porque eu não sou muito de tirar foto, pá. Deveria ter tirado, sinceramente, mas é que... O meu padrasto, ele ficou, tipo, criticando lá, assim, falando daquele, tipo, dos bagulhos errados que ele já fez, tá ligado? Aí eu fico meio... Nem assim, tirar foto. Mas é isso, gente. Obrigada por me ouvirem. Eu espero que vocês gostem de eu estar finalizando o vídeo com a realidade, porque é isso que eu priorizo. Mas é isso. Amo muito vocês, pessoas que assistem meus vídeos. Se inscrevam no canal e esperem o próximo vídeo. Tchau.